Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande Pisar forte Toda pobre inocência dessa gente Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um só traidor tem mais poder que um povo Que este povo não se esqueça facilmente Eu só peço a Deus Que o futuro não me seja indiferente Sem ter que fugir Desenganando Pra viver Uma cultura Diferente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário Solitário sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Só peço a Deus